Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim E tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim E tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado este seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim E tanto amor a gente acaba por odiar E tanto amor a gente acaba por odiar E tanto amor a gente acaba por odiar Tem um peixão Uma bota... Uma bota velha chapéu cor de ouro Uma bainha de couro e um velho facão Tem um bar de esforas Uma reine e um laço Um punhal de asco e um rabo de tatu Tem uma guaiaca ainda perfeita Caprichada e feita só de couro cru Do lampião quebrado só o resto ao pavio Pra lembrar do frio eu também guardei Um pelego branco que perdeu o pelo Apesar do zelo com que eu cuidei Também um cachimbo de cano do longo Quantos perrilongos com ele espantei Um estribo esquerdo que eu guardei com jeito Porque é o direito nascer que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade na casa da cinta Duzentos e trinta na hora eu paguei Também um recibo já todo amassado Primeiro ordenado que eu faturei É a minha taia num saco amarrado Num canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado A lida de gato que eu sempre gostei Assim enfrentando um trabalho duro Eu fiz o futuro sem violar a lei O saco é relíquia com os meus apetrechos Não vendo e não deixo ninguém por a mão Nos trancos da vida aguentei o taco E o ouro do saco é a recortação Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha escada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conserto Pensamentos Absurdos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito O que você não tem jeito Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que povoam esta minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira bem Eu sei que não tem nada a ver Eu sei que não tem nada a ver Eu sei que não tem nada a ver Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Castigo de cera o seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor E não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Eu sempre faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou entrar Porque no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois fogos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de cera o seu manequim também me deixou Aí no cantinho Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Já sei o que faço sem meu grande amor Se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em um caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Aqui todas as paredes são azuis Tudo ainda está do mesmo jeito Amigo Se você já bateu nela Não dá mais pra consertar O que passou não volta mais Amigo Larga as mãos, pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais olhe pra trás Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre outro amor Porém se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torna a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo Pra chegar a esse ponto Tanta coisa aconteceu Eu me ponho ao seu favor Amigo Não se bate em quem se beija Pode ser que ela esteja Desejando mais amor Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre outro amor Porém se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torna a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo Não se bate em quem se ama Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São musa e fogo Embarque combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um marem alto O que sai pode tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Contudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embarque combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um marem alto Desagua de tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Contudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um marem alto Que saco de tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Contudo menos de nos deixar agora Voltei pra te falar O que ficou no ar Daquilo que engoli Na hora me hesitei Pior me emocionei E só te obedeci Saí Fui pai, amor, amigo Fui corte, amparo e abrigo Não vai mais ser assim Entenda se quiser Enquitar o que vier Mas hoje eu vou chorar Por mim Te amo, mas adeus Adeus Adeus, mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre um dia Mas te amo Mas adeus Adeus, mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre um dia a mais Esquei seu telefone Troquei seu sobrenome Alguém no seu lugar Mas hoje descobri Que vou lembrar de ti A cada vez que eu respirar Te amo, mas adeus Adeus, mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre um dia a mais Te amo, mas adeus Adeus, mas eu te amo E vou te amar pra sempre